Resultado da Lotofast de hoje, dia 15 de 6 de 2022, concurso 2548. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e vamos para o sorteio. Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal